Olá pessoal, beleza? Mostrar aqui pra vocês o casal do canário vermelho mosaico Aqui é o canário, tá? Linha macho Tem uma máscara bem definida, tá? Bem mascarado O rosto dele, tá? O canário 2015 Canário bom Tá cantando bem Aqui é a canária linha fêmea Pouca máscara Ela é uma canária de 2013 Já tem outra produção Com outra pessoa Mas mesmo assim Eu adquiri ela Ela está bem de saúde Já começando a bater asa Ficando fogosa Nós aprontando aí pra reprodução Tá certo? Eu espero tirar filhotes desse casal aqui Que é um casal bem bonito Casal bom Assim que tiver novidades dele Eu faço outro vídeo pra compartilhar com vocês Beleza? Um abraço Pra vocês que gostaram Dá aquele joinha E se inscreve no canal Valeu Até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.